Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um brigadeiro de colher aquele brigadeiro que você coloca no prato assim e ó, como? Esse brigadeiro é ele mesmo e vou começar e vamos começar eu vou ligar o fogo aqui lembrando que é, se você for criança tipo eu aqui eu faço assim se você for criança e, né se vocês podem deixarem não, eu faço em casa façam na rua é, você vai precisar de 4 colheres de ar de chocolate ou é cacau assim 80% e tal o jeito que eu preferir é, eu vou dar nescau gente, não faça o quentote eu prefiro fazer com nescau ok 1 colher de manteiga com sal 2 colheres de creme de leite e 1 leite condensado tá a gente vai fazer o que? primeiro a gente vai colocar as 1 colher de manteiga e não tem ordem pra colocar os ingredientes tá então é só o creme de leite você vai colocar no final agora tipo assim a manteiga o achocolatado essas coisas aí você coloca tudo agora eu tirei o fogão não sei porquê e aí o que você vai fazer? você vai mexer o bagulhete mexe devagar não faz isso doeu ou não enquanto eu tô mexendo aqui ó como é que vocês vão saber se tá no ponto vai levantar a fervura vai começar a borbulhar assim e quando você passar a colher vai abrir uma raspa assim eu vou mostrar pra vocês ó já tá levantando fervura ó quando você vê assim que os lados já tão querendo ficar grudado ó como vocês podem ver ó tá borbulhando aqui em volta ó quer dizer que tá quase no ponto porque ó tá levantando fervura ainda não levantou tanto assim quando levantar de verdade você vai passar o que? você vai passar a colher assim ao contrário ó ainda não abriu o caminho do jeito que a gente quer então a gente vai mexer mais lembrando sempre que é um fogo baixo ó tá fácil pode ver que eu vou passar a folha aqui vai de família ó o que que você vai fazer? aí você vai deixar o fogo mais baixo possível ó tá no ponto ó vou abrir ó vocês percebem que quando eu abro eles ficam com coisinha e depois volto assim ó a panela fica limpa e depois volta aí o que que você vai fazer agora? você vai pegar o seu creme de leite meu creme de leite tá meio água assim porque eu deixei fora da brigadeira aí você vai colocar aí você mistura deixa no médio de novo o fogo ó mistura por 5 segundos assim quer dizer 5 minutos aí você vai colocar o creme de leite e vai esperar aproximadamente 5 minutinhos você vai ficar mexendo lá com o creme de leite ó ó o ponto gente ó tá vendo que ele tá abrindo espaço aqui ó ó ó vou abrir de novo esse é praticamente é praticamente o ponto ideal e aí você vai desligar o fogo vou esperar só mais um pouquinho e aí você vai desligar o fogo depois que tiver borbulhando e com a raspa ao meio aí você continua mexendo até que ele esfrie pra você colocar no prato porque você, você, você você, você se você colocar uma coisa quente dentro da geladeira estraga a sua geladeira então fique mexendo aqui até você ver que tá morninho assim aí depois você vai passar pro prato não tem problema se ficar meio empedrejado assim ó tem algumas partes que fica é só você mexer bastante enquanto tá quente vou deixar esfriando aqui e já volto ó agora aqui ó tá morninho você vai passar pro prato gente que maravilha você espalha assim porque se ficar muito fundo no meio não vai esfriar então você espalha pra camada fica bem bem fina pra ele esfriar mais rápido pra você poder comer mais rápido e de preferência coloca em um prato raso tá vamos ver a fundura desse negócio é, tá raso e gente esse é o brigadeiro o que você vai fazer agora você vai colocar na geladeira e aí em média de sei lá uns 30 minutos você coloca na geladeira depois de 30 minutos você pode pegar pra comer porque ele ó vai tá uma delícia tá bom vou mostrar aí experimentando depois pra vocês e agora vou levar ele à geladeira gente ó vou levar agora aqui aí caiu pra ficar atenção tá vou levar agora pra geladeira vou colocar no congelador peraí não faço isso em casa criança daqui 30 minutinhos eu filmo mais pra você beijo beijo olha gente ficou assim ai tô de louca com a minha casa vamos ver como é que ficou tá um pouquinho duro sabe gente quem saiu da geladeira ai gente tá duro tá bom muito bom gente passo em casa ficou muito bom então gente esse foi meu brigadeiro muito cheiroso também então se vocês gostaram deixe seu gostei não se inscreve no canal aqui embaixo clicar em gostei aqui embaixo também me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui embaixo ok só no musical.ly que eu vou falar aqui pra vocês me seguirem lá eu posto musical.ly 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 isso ai gente foi uma vez é arroba você vai assistir então me sigam lá e sim e é isso um beijo e tchau